Música É galera, vamos que vamos, estamos que estamos para mais um vídeo pós-jogo Comentário de Américo Chamusca da Avalanche Rubo Negra, fique aí Vamos falar do jogo em si Primeiro a gente começa com a escalação Uma escalação normal, como a gente sempre vê aí, tranquilo Que o time conseguiu até desenvolver Mas não consegue fazer gol Não consegue ter, de novo eu falando isso Não consegue fazer a transição do meio para o ataque Nosso centroavante não existe Então é meio complicado um time que não tem uma ligação do meio com o ataque Tem que estar girando a bola Tem que estar girando a bola, tem que estar girando a bola Aí o técnico vai dizer que não sentiu falta de Mateuzinho Sentiu sim Mostrou que não temos o meio armador Mandaram o meio armador Mandaram o meio armador e que meio armador temos aí agora Que meio armador Que meio armador Eu quero que vocês aí digam que meio armador temos agora Quando Deus me livre Quando Deus me livre acontecer que Mateuzinho se machuque Ou se até que graças a Deus ele não se machuca muito Ou se cansa ou pare de ter um jogo Aí tiram o Daniel Júnior Que pra mim é o único meio armador de qualidade E botou quem? O time já entrou em transição Do meio pro ataque Com o Mateuzinho Não porque o Mateuzinho é ruim É porque o time não tem qualidade Aí agora tira o Daniel Júnior Pra botar quem, meu irmão? Pra botar quem? Aí é complicado, meu irmão É muito complicado Conseguiu neutralizar sim O meio do Bahia Conseguiu Mas pegava a bola, morria O ataque do Vitória Aquele Janderson Pegou uma bola sozinho Ele e o jogador do Bahia Não tinha mais ninguém marcando ele Ele veio de lá de baixo Conduzindo a bola Chegou nos feinados É complicado, meu irmão Carpini Carpini Trabalhe Trabalhe em transição do meio Pro ataque Você só fica trabalhando a lizaga Ligação de zaga pro meio Que não é pro ataque Ligação de zaga pro meio Mas Trabalhe essa semana Trabalhe Deu dois dias de f... Embora pra quem ajeitei esse e-mail Pra quem ajeitei esse e-mail Ó, juiz Ó, gente Pô, cadê? Fábio, se você não falar Ninguém te ouve Pra quem expulsou Carpini ali, rapaz? Que foi que ele botou na súmula Que expulsou Carpini? Expulsou Carpini, cara Porque ele queria expulsar o jogador E não pode? O Bahia só ganha assim A mão Não vejo ninguém da imprensa Falar que foi mão Foi mão E ali é mão pra expulsão Pra pênalti Não vi ninguém falar nisso Você, presidente Tem que falar É você que tem que lutar pela gente Porque foi mão Fica calado não, pai Expulsou Carpini Por quê? Porque não pode expulsar o jogador Porque tá visado Ele não poder expulsar o jogador Porque eles tão visado Uma indignação Jogou bola Pelo seu limite Jogou Mas foi pênalti sim Não tinha necessidade de expulsar Thiago Carpini Porque não queria expulsar o jogador Pra não ficar feio Então essa é minha palavra Américo Chamusca Que tá falando Aqui hoje Então obrigado, curta, compartilha e se inscreva Valeu galera